Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é pegar minha câmera, colocar a mochila nas costas e sair perdido pela rua fazendo street photography, que é a coisa mais interessante pra mim. Uma coisa que sempre você pode voltar pro mesmo lugar, mas você sempre vai ver uma coisa diferente. E o que eu mais gosto de fazer em relação a isso é registrar da minha maneira e é isso que eu quero colocar cada vez mais dentro dos meus filmes pra vocês. Muito mais o que acontece pelas ruas de uma vida normal. Salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Neste planeta mundial, neste mundo muito planetário, aqui o Luigi Rison mais uma vez, diretamente aqui de San Diego na Califórnia. E este vídeo que vocês acabaram de assistir é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é uma coisa que eu acho que é bem legal, que é street photography e filme. Pegar a câmera, sair perdido pela rua, fazer uma imagem, de repente falar pra vocês em alguns lugares, mas o importante desse vídeo que eu quero falar pra vocês, é que eu vou estar filmando, como vocês já sabem, tem uma série nova no canal que chama Vem Comigo, do qual eu pego minha câmera e saio perdido pelas ruas mostrando alguns bairros, mostrando algumas coisas, de repente eu vou ter a câmera também no meu carro ali, de repente dirigindo daqui, sei lá, pra Los Angeles ou pra algum outro bairro, vocês vão ter a oportunidade de ver como que é chegar de um bairro pro outro, uma coisa diferente. Dentro desse segmento, eu quero também colocar pra vocês algo que vai ser street film photography, que eu vou fazer o Vem Comigo, mas ao mesmo tempo eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a produção de um vídeo. Porque o Vem Comigo nada mais é que eu coloco a câmera no meu peito, ou no meu ombro, na mochila, sei lá o que, e saio pra filmar algum filme, alguma série, alguma coisa do canal. Mas agora eu vou tentar mostrar pra vocês como que eu faço isso dentro do Vem Comigo, se dá pra entender. Tá meio confuso até pra mim. Eu vou pegar, vou colocar a câmera no braço e vou aqui mostrando pra vocês, pô, tô filmando aqui, tô filmando, e vou dando detalhes do que eu tô fazendo. De repente eu posso também fazer um tutorial mostrando pra vocês como que eu editei esse filme. Vai depender do que vocês querem ver. Primeiramente vai ser como eu sempre faço, vou pra rua, câmera aqui, faço o Vem Comigo, depois do Vem Comigo eu faço as imagens que eu vou fazer, provavelmente um filme de cada vez que eu vou pra rua fazer o Vem Comigo, e depois eu mostro pra vocês como que eu fiz. Se isso é uma coisa que vocês querem ver, que acham que vai ser legal, por favor comentem aqui embaixo. E como vocês perceberam também, eu tenho soltado muito mais vídeo no canal, infelizmente não tá dando quantidade de visualização que eu esperava. Eu tô colocando muita coisa diferente, colocando o Vem Comigo, os vlogs, o Vem Comigo, eu já coloquei na verdade o Vem Comigo Street Photography, que eu fiz com a Olívia, com a minha filha, eu fui ali embaixo na Arbor, mas eu acho que isso é uma coisa que a galera tem que acostumar e saber que vai sair mais. Eu gravei também um tutorial, mostrando pra vocês como que eu faço as vinhetas do canal, então isso é uma coisa que eu vou soltar também logo mais, de algumas quartas-feiras por mês. Como vocês sabem, eu tento soltar alguns tutoriais, eu sei que demora muito pra eu soltar, mas pelo fato que eu trabalho o dia inteirinho com produção de filme, com produção de vídeo, trabalho com time, então é bem difícil pra mim poder soltar vídeos muito longos no canal, e soltar uma quantidade muito grande de vídeos no canal. Tutorial é uma coisa que leva muito tempo também, então é mais difícil de eu colocar. Então, eu só quero dizer pra vocês que eu não paro, eu sempre tentando colocar conteúdo novo pra vocês no canal, pra vocês que acompanham sempre, pra vocês que curtem meu trabalho, então vai estar sempre tendo canal, e vai estar sempre tendo vídeo no canal. Então, as visualizações, às vezes não é uma coisa que importa tanto, mas é legal que eu passo muito tempo fazendo os vídeos, é legal que a galera possa assistir, certo? Mas isso aí, com o tempo a gente vai produzindo, vai fazendo o canal acontecer, o canal tá com quase 5 anos, realmente é um canal que é mais difícil de crescer, pelo tipo de conteúdo que eu coloco, mas é um conteúdo que eu acredito. Muita gente me pede pra fazer conteúdo falando de visto, falando de como que é arrumar trabalho, então realmente esse não é o conteúdo do meu canal, eu sou um filmmaker profissional, eu trabalho profissionalmente, fazendo filme, vídeo, série pra TV, então não é o meu conteúdo ficar na frente da câmera falando esse tipo de coisa, como eu fiz no início do meu canal, falava, falei como eu peguei meu green card, então não adianta eu fazer vídeo falando a mesma coisa que eu já falei antes, entendeu? Então hoje a gente tem que fazer a coisa acontecer, fazer a coisa ir pra frente, então ir pra frente realmente é melhorar a quantidade, a qualidade de vídeo, aumentar a quantidade de vídeo, de repente fazer vídeos mais longos futuramente, quando tiver mais tempo, mas eu tenho que fazer vídeos do qual vocês querem assistir, e o público aqui gosta muito do estilo do filme que eu faço, certo? É isso rapaziada, muito obrigado do fundo do meu coração, e se você curtiu esse canal, por favor se inscreva, passe pra rapaziada, e lembre sempre de curtir, não sou o destino, vai ser a minha jornada que não é muito importante, see you guys next time.